Shalom, meus amigos! Nós estamos aqui na nossa segunda aula acerca da alimentação na Torá. Eu espero que você tenha assistido à primeira aula, que é fundamental para que você entenda o shiuri de hoje e os outros estudos que serão ministrados. Bem, nós estudamos na aula passada a alimentação na Torá, o plano original, ocasião em que nós vimos que, no Gan Eden, o Eterno criou o homem para comer frutos, ervas, vegetais. A alimentação era vegetariana e depois nós falamos das concessões que o Eterno abriu. E hoje nós vamos tratar da alimentação na Torá, as regras fundamentais. A primeira regra é que toda alimentação vegetariana é permitida. Enquanto a alimentação de animais possui restrições. Então, muitas pessoas me perguntam o que eu posso comer. Vejam, a alimentação vegetariana, frutas, verduras, legumes, isso é kasher ou kosher, isso é apropriado, isso é lícito. A alimentação vegetariana você pode comer porque ela é permitida pela Torá. Mas, em relação ao consumo de animais, existem certas restrições na Torá. A Torá vai fazer a divisão entre animais puros e animais impuros. E aí nós temos em Vaicrá Levítico, capítulo 11, diversas regras sobre o consumo de animais. Nós vamos aqui estabelecer os princípios, darmos exemplos, mas é importante que você conheça, você leia e você medite em Vaicrá Levítico, capítulo 11, porque você tem que estudar com profundidade esse capítulo. Mas, fazendo um resumo das regras, o texto de Levítico 11 fala sobre animais permitidos. Quais seriam os animais permitidos? Em primeiro lugar, são permitidos os animais terrestres, que tenham patas pendidas e ruminem. E estes requisitos são cumulativos, ou seja, o animal tem que ter tanto a pata fendida quanto ruminar. Existem animais que têm a pata fendida, mas não ruminam. Então, eles são proibidos. E, por outro lado, existem animais que ruminam, mas eles não têm a pata fendida, e aí eles são proibidos. Então, para você entender, a Torá, ela autoriza, ela abre uma concessão para o consumo de animais, porque nós vimos na aula passada, que o plano do Eterno é o vegetarianismo, no Gan Eden, no Jardim do Éden. Adam e Havá, o homem e a mulher, eram vegetarianos, mas o Eterno, ele estabelece um regramento. E aí, animais terrestres, eles têm que ter duas coisas. Tanto patas fendidas, e eles também devem ruminar. Seus requisitos são cumulativos, e os seus cascos devem ser completamente fendidos, de modo que se dividam em duas partes. E o animal também sempre devolve seu alimento do estômago para a boca, e o mastiga uma segunda vez, que é um animal ruminante. Então, vejam, eu falei que esses dois requisitos são cumulativos, porque existem animais que eles têm um requisito, mas não têm o outro. Vou dar o exemplo. O camelo e o coelho, eles ruminam, mas eles não têm as patas fendidas. Logo, é proibido comer carne de coelho e carne de camelo. Um outro exemplo. O porco, o porco, ele tem a pata fendida, mas o porco não rumina. E por essa razão, ele é proibido. Então, você tem que conhecer, obviamente, o animal, saber essas características, justamente para você saber o que você pode, o que você não pode comer. O boi, por exemplo, o boi, ele rumina e ele tem a pata fendida. Então, ele é um animal que a Torá autoriza o consumo. Veremos hoje que ela autoriza, desde que sejam observadas algumas regras adicionais. Ok? Não é qualquer boi que você pode comer. Nós veremos algumas coisas interessantes que não é bem assim qualquer coisa. Bem, isso se refere aos animais terrestres. Em relação aos animais aquáticos, são permitidos aqueles com barbatanas e escamas, que também são requisitos cumulativos. O animal aquático, ele tem que ter tanto a barbatana quanto a escama. Então, por exemplo, camarão. Camarão não tem barbatana, não tem escama, polvo. Em regra, os frutos do mar, os frutos do mar, eles não atendem a esses dois requisitos cumulativos. Tem que ter os dois requisitos. Então, por isso que é proibido comer polvo, proibido comer camarão e outros frutos do mar. Mas, vamos dar exemplos de peixes que são autorizados. Por exemplo, o atum, o salmão, a carpa, a pescada, a cavala, a truta. Esses são peixes que têm barbatanas e têm escamas. Mas, existem peixes que são proibidos. Por exemplo, o tubarão. O tubarão, todo mundo sabe que o tubarão tem barbatana. Mas, o tubarão não tem escamas. Já que ele não tem as escamas, então, ele é um animal proibido. Não se pode comer carne de tubarão. É proibido também o bagre, a enguia. Então, você tem que conhecer isso. Então, veja. Quem vai se alimentar de peixe, é importante que você conheça o peixe. Muitas pessoas, às vezes, vão no supermercado e compram filé de peixe. Só que aquilo ali pode ter uma informação incorreta. O filé de peixe, você não sabe que peixe é aquele. Então, aqueles que se alimentam de peixe, obviamente, tem que conhecer o peixe. É bom ver o peixe se ele tem esses dois requisitos. Até porque o filé, às vezes, a informação está errada. E, temos ainda, a próxima categoria, os animais que voam são permitidas às aves. Mas, de um modo geral, a Torá admite o consumo de aves. Mas, a Torá, é só ler Levítico 11, que ela estabelece 24 aves que são proibidas. Ela estabelece exceções. Então, a regra é que as aves são lícitas, mas há 24 exceções listadas na Torá. E aí, você pode ler. E, por outro lado, os insetos. Os insetos são proibidos. Mas, existem pouquíssimas exceções. A própria Torá narra o gafanhoto. O gafanhoto, ele é lícito. Então, você tem que entender isso. Coloquei aí uma observação para você não consumir alimentos que contenham coxonilha ou vermelho carmim. Vejam, quando você vai comprar um iogurte de morango, iogurte de mamão, um suco colorido, geralmente, se você ler o rótulo, leia o rótulo. Geralmente, vai estar escrito assim. Corante natural coxonilha. Corante natural carmim. Corante natural vermelho carmim. Ou outros nomes, tá? Geralmente, é coxonilha ou vermelho carmim, mas você pode encontrar, às vezes, até outros nomes que são sinônimos desse vermelho carmim. O que é isso? Eu coloquei aí na tela uma foto. Isso é um inseto. Por isso que é corante natural, porque é um inseto. É um inseto que pegam muitos e muitos desses insetos, trituram esses insetos, e ele libera uma cor meio avermelhada, meio rosa. Então, por exemplo, quase todos os iogurtes de morango, o colorido vermelhinho do morango, vem do inseto, que é proibido pela Torá. Já vi também iogurte de mamão, que é aquela cor meio alaranjada. Suco, né? Já vi congregação messiânica, a pessoa leva suco de goiaba industrializado. Aí tá todo mundo lá tomando suco. Ah, quer tomar o suco de Sadoc? Eu pego a embalagem e leio a embalagem, porque você tem que ler, ok? Você tem que ler. E a embalagem, olha, tá escrito coxonilha. Vocês estão tomando isso, que a Torá proíbe. Então, isso é um negócio que, geralmente, quase todo mundo cai nessa transgressão da Torá, porque as pessoas não leem rótulo. Eu leio todos os rótulos, do que, na verdade, pra mim é fácil, porque eu sou vegetariano. Então, eu nem preciso ficar vendo o que é carne cachera, o que é ave cachera, o que é peixe. Minha alimentação é vegetariana. Mas ainda quando eu vou comprar alguma coisa, sei lá, vou comprar alguma coisa industrializada, por exemplo, quando eu vou comprar, eu leio o rótulo e eu já conheço os produtos, as marcas, que são lícitas, que não tem nenhum componente contrário a Torá. Eu conheço a marca, o nome, eu faço uma lista e depois eu vou no mercado. Por que eu estou dizendo isso? Você que quer cumprir Torá, no início você vai ter uma dificuldade, porque você vai ter que ler o rótulo de tudo, tudo, tudo. O início, para você, será difícil. Provavelmente, na tua casa está cheia de coisa ilícita. Contrário a Torá. Então, no início vai ser difícil, mas depois você pega o hábito, você já conhece os produtos. Geralmente, todo mês você faz compras do mês, você compra as mesmas coisas. Então, você já conhece os produtos. Então, veja, é importante tomar cuidado. E o que me admira é que alguns rabinos até autorizam a coxonilha ou o vermelho carmin, o que, a meu ver, é um absurdo. Eles tentam dar fundamentos, tentam dar explicações mirabolantes, mas eles são insetos que são proibidos pela Torá. Então, meu irmão, se você tem iogurte de morango, dá uma olhada lá que provavelmente vai ter coxonilha ou vermelho carmin. E eles botam corante natural. Natural porque vem da natureza, vem do inseto. Então, esse bichinho aí que está na tela é o que você está dando para o seu filho beber todo dia o iogurte de inseto para ele. Ok? O que é proibido pela Torá. Bem, além disso, então veja, o vegetarianismo é fácil. Quem é vegetariano, você está comendo aquilo ali já é autorizado. Agora, e eu sou vegetariano. Acho que é muito melhor até para a minha saúde. Agora, se alguém quiser comer animal, você tem que conhecer essas regras. Eu repito, eu não estou dando uma lista para você de todos os animais existentes na face da Terra, né? Deixa eu voltar aqui à tela. Eu estou falando dos animais terrestres. Primeira tela, falei dos animais aquáticos, agora eu estou nos animais que voam. Então, eu não estou dando uma lista porque seria impossível, seria impossível eu te dar uma lista de todos os animais que existem na face da Terra, né? Seria impossível ficar aqui e falar todos os animais que existem no mundo. Mas, ok, você conhecendo esses princípios, você vai, obviamente, saber. Por exemplo, vamos voltar aqui, animal terrestre. Alguém fala, Sadoc, eu posso comer carne de leão? Ora, o leão, eu já mato logo, né? O leão não rumina. Se ele não rumina, obviamente, não pode, né? Estou dando um exemplo aqui. Então, veja, você tem que conhecer essas regras todas, ok? Bem, além disso, existem outras proibições. A Torá proíbe os animais que morrem por si. Um animal morreu, né? Está doente, está velhinho, morreu, caiu, morreu. Você não pode pegar o cadáver daquele animal e comer um animal que morreu por si próprio. A Torá proíbe ainda não cozer o cabrito no leite de sua mãe. Veja, hoje em dia, o judaísmo proíbe o cheeseburger, né? Ah, você não pode comer carne com leite. O judaísmo ortodoxo, você não pode comer carne com leite. Na verdade, você tem que ter até duas geladeiras em casa. Uma só com carne e a outra com leite. Não pode nem botar na mesma geladeira e eles proíbem o cheeseburger. Você pode ir no McDonald's em Israel, não tem cheeseburger. Por conta disso, não tem, é engraçado. Mas vejam, na verdade, a mitzvah originária era não cozer o cabrito no leite da sua própria mãe. Essa que é a proibição. Não tem nada a ver proibir o cheeseburger. O próprio Maimonides fala que por que a Torá proibiu cozer o cabrito no leite da mãe. Porque o Maimonides, o grande filósofo judeu, explica que havia na antiguidade pagãos, os pagãos tinham o hábito de pegar o cabrito e fazer o quê? Matar o cabrito e usar o leite da mãe do cabrito para fazer um cozido para fins idólatras. Então, você matava isso e fazia tipo um feitiço, tipo uma macumba, uma mandinga com o cabrito cozido no leite da própria mãe e os idólatras consumiam aquilo ali. Então, a proibição da Torá não era contra o cheeseburger, ok? Era contra isso. Mas o judaísmo ortodoxo hoje proíbe o cheeseburger porque eles terminaram dando uma interpretação muito extensiva a Torá e, obviamente, criaram essa regra, mas essa regra não tem lógica até o próprio Maimonides. Se você ler, você vai perceber que isso não teria lógica. Eu, por exemplo, como hambúrgueres de origem vegetal, hambúrguer de feijão, hambúrguer de soja, hambúrguer de lentilhas, hambúrgueres maravilhosos e, já que o hambúrguer que eu como não é de carne, não é de carne, não tem problema nenhum botar ali o queijo e comer o meu cheeseburger vegetariano. Então, eu como o cheeseburger vegetariano e também não tem problema nenhum. E a Torá também proíbe répteis e anfíbios. Você não pode comer carne de cobra, você não pode comer carne de rã. Tudo isso também é proibido. Vejam, e o leite? O leite, a regra que os rabinos ensinam com base na Torá é a seguinte. É possível beber leite de um animal kasher, de um animal puro, de um animal autorizado. Então, por exemplo, a vaca, ela é um animal kasher? Sim. Então, o leite da vaca é autorizado. Então, a questão é, se o animal é autorizado, é lícito, se o animal é lícito, o leite daquele animal é lícito. Mas, se o animal for ilícito, proibido, então, o leite de um animal proibido também é proibido. O leite de um animal que é proibido, o leite dele também é proibido. E o mel de abelha, o mel de abelha, ele pode ser consumido. A gente vê até o rei David, o rei David, ele estava fraco, cansado, ele consumiu mel. Ok? O problema do mel hoje em dia, por isso que eu não compro mel, porque só se fosse cocher, é que, na verdade, a produção do mel hoje em dia, a produção do mel hoje em dia é uma produção que viola a Torá. Então, o mel em tese é lícito, mas o mel que é produzido hoje, a produção dele é feita contrária a várias normas da Torá, então, se torna ilícito. Por isso que eu uso melado, melado de cana ou maple syrup que é de origem vegetal, ou seja, o melado de cana tem um gosto maravilhoso, maple syrup também, que vem de vegetais, então eu uso alternativas. Agora, existe mel cocher? É cocher que é it ou caché, tá bom? Eu posso falar caché ou cocher. Existe mel com selo cocher? Existe. Aí, se você quiser comprar um mel, você compra um mel com selo cocher, ok? Não qualquer mel. Você não pode chegar, ah, vou comprar qualquer mel. Um mel que tenha o selo cocher, e aí há um certificado que ele foi produzido de acordo com as prescrições da Torá. Bem, agora vejam, ainda que você você chegue à conclusão, Tzadok, eu posso comer carne de boi? Pode, você pode comer carne de boi. Mas, ainda que o boi seja lícito, o boi é autorizado, ok? O boi é autorizado. Ainda que o boi seja lícito, a Torá proíbe o consumo de sangue e fala que para depois do abate do animal, o sangue deveria ser derramado na terra. Então, qual é o problema da carne do supermercado, do frango, do aviário? Qual é o problema? O frango é um animal autorizado, lícito, tal como o boi. Porém, o abate do boi e o abate do frango, como é feito pelas indústrias, pelos abatedouros, não há uma drenagem total do sangue. Dentro daquela carne sempre, sempre, sempre fica sangue. Eu vou explicar como se tira o sangue. Eu vou explicar já já. Mas o que eu quero antes te falar é toda a carne que você compra no teu supermercado, no açougue, no aviário, toda essa carne é proibida pela Torá, porque dentro dela tem sangue e a Torá proíbe o consumo de sangue. E mais, o animal, quando ele é abatido, a Torá determina que o sangue dele deveria ser derramado na terra e os abatedouros também não seguem este procedimento. além do mais, o abate diz a Torá deve ser kashertzivitirha como eu te ordenei. É o eterno dizendo, o abate deve ser como eu kashem te ordenei kashertzivitirha. E o que que é isso, o abate como eu te ordenei? O eterno disse que o abate deveria ser feito segundo a xerritá. E o que que é xerritá? Xerritá é o abate do animal por um método específico indolor. O animal morre, ele é abatido sem sentir dor. Eu vou explicar já já como é isso. E há uma drenagem do sangue e todo um procedimento para extrair o sangue. Então, na xerritá é uma técnica que o eterno ordenou, está kashertzivitirha, ele ordenou para que o animal morra sem dor. Por quê? Eu indiquei para vocês aquele documentário Terráqueos no primeiro vídeo dessa série. Vocês veem que os animais morrem com extrema crueldade. Os animais morrem agonizando, gemendo, sofrendo uma dor terrível e maligna que o eterno nunca quis que os animais morressem de uma forma cruel e bizarra. Então, o eterno kashertzivitirha, como eu te ordenei, eu, Hashem, te ordeno você a matar de uma certa forma como através da xerritá, que é uma técnica que eu vou explicar daqui a pouco, que o animal morre sem dor e depois há uma drenagem toda, toda, toda do sangue dele. Então, qual é o problema da carne do supermercado comum? Salvo se for uma carne com um certificado kosher ou kasher, uma carne produzida e fiscalizada por rabinos e abatida pelo chorrete. Chorrete é o profissional judeu que faz o abate e que ele domina essa técnica de matar o animal sem dor. Salvo essa carne, que é uma carne mais difícil de ser encontrada, é uma carne mais rara, é uma carne mais cara, também, salvo, salvo, salvo isso, 99,99999999, praticamente toda a carne do supermercado, do aviário, do açougue, são carnes proibidas pela Torá. Por quê? Porque dentro dela, por várias razões, por três, tudo está aí na telinha para você olhar. Três razões. Uma, a Torá proíbe o consumo de sangue e essas carnes, dentro delas, ainda há resíduos de sangue. Isso viola a Torá. Dois, o Eterno determinou que o sangue fosse derramado na terra e quando há um abate pelos gentios, os goim, os goim não fazem isso. Três, a carne só é lícita se o animal morrer por um procedimento indolor, sem sentir dor nenhuma. E isso somente acontece por meio de uma técnica que só os judeus conhecem, uma técnica chamada xerritá, e aí o animal morre sem dor e as carnes do supermercado não passaram pela xerritá. O animal morreu apaulada, amarretada, atiro, foi eletrocutado, morreu amachadada, morreu afacada. Ele morreu com dor. Vejam o documentário Terráqueos, que você vai ver como os animais morrem, eles morreram com dor e aí a carne não é autorizada. Coloquei aí lá embaixo uma observação. A própria Brit Radachá, em Atos, proibiu que até mesmo os gentios, os goim, consumissem sangue. Está lá na Brit Radachá. Os gentios, goim, não podem consumir sangue. E a carne que você compra no supermercado e come, ela tem sangue. Então, sinto muito, mas com toda a sinceridade. Se você compra a carne do supermercado, que não é caché, se você compra um frango no aviário, que não é caché, você está violando a Torá, que você está violando a própria Brit Radachá, porque ela proíbe isso, o consumo de sangue, até mesmo para os gentios. E essa carne tem um sangue lá dentro. E o que é essa xerritá, esse processo de abate em dolor? Vejam, a xerritá tem base em Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, verso 21, que o Eterno diz que a xerit se vitirra conforme eu te ordenei. E por conta disso, os sábios falam que as leis da xerritá, a lei da xerritá possui base na própria Torá. A xerritá, meus irmãos, não foi inventada. O abate em dolor do animal, para que ele não sofra, para que ele não morra de forma cruel, isso não foi inventado pelo homem. O Eterno ordenou. Como te ordenei, o Eterno ordenou um método específico de abate, porque o Eterno é contra a crueldade em relação aos animais. O Eterno é contra que os animais morram apaulada, afacada, amachadada, eletrocutados, ou com tiro, ou sufocados, enforcados. O Eterno é contra a crueldade, por isso que ele ordenou esse abate em dolor, que é praticado pelo povo Israel desde a Antiguidade. Desde a Antiguidade, Israel pratica essa técnica da xerritá, do abate em dolor. Trash diz assim, Você abaterá como eu ordenei a você. Isso daí é a tradução de Devarim, Deuteronômio 12, 21. Você abaterá como eu ordenei a você. Aprendemos daqui que existe um mandamento sobre como realizar o abate. Estas leis do abate que foram transmitidas por via oral a Moshé no Monte Sinai. Então o Eterno instruiu como se fazer isso. Ah, Tadok, o Eterno ensinou oralmente? Sim, tal como o calendário judaico. O calendário judaico não está escrito nas escrituras como calcular o calendário. Não tem. O calendário, há textos esparços, mas não há um tratado, não há uma explicação completa de como calcular o calendário. E o calendário também, o Eterno, deu. Isso foi transmitido oralmente. O Rambam, Moshé Ben-Narman, diz assim. Ele ensina que o verbo shahat, shahat, é esse abate do animal, ok? Abater o animal. Isso é uma expressão técnica. E Moshé realmente ensinou como abater a carne animal de acordo com regras específicas. Os detalhes são expostos pelos sábios de acordo com a nossa tradição. Então, muita asherritá que aparece na Torá, o verbo shahat, não é matar de qualquer maneira. Agora, é que a tradução para o português, ela peca. As traduções do português, elas pecam. Porque, bota assim, ah, o Eterno mandou matar, mandou abater. Só que não é matar de qualquer maneira. Não é abater de qualquer maneira. O problema é que a tua Bíblia está em português. Você vai ler em português, ah, é para matar o animal. Ah, eu posso matar de qualquer maneira. Não, não, não. Shahat é uma forma específica de abate. É uma expressão técnica de abater o animal sem dor. Então, qualquer animal que morrer, de qualquer forma, que não seja pelo processo da xerritá, ele não vai sentir dor. Segundo a Halahá, esse animal é chamado de nevelá, de carcaça. Que o judeu é proibido de comer nevelá, mas poderá dar ou vender a um estrangeiro. Um estrangeiro idólatra. Claro, o idólatra pode comer tudo, né? O idólatra faz sacrifício aos ídolos e bebe até sangue. Então, mas, veja, o estrangeiro aí é o estrangeiro que não serve ao Eterno. Quem não serve ao Eterno pode terminar comendo de tudo. Quem não serve ao Eterno pode comer porco, pode comer camarão, pode beber sangue. Pode fazer o que quiser. Mas Israel, e quem serve ao Eterno? Ah, você é gentio. Mas se você serve ao Eterno, vou voltar a tela aqui. Cadê? Ah, deixa eu voltar a tela. A própria Brit Radachá, Brit Radachá, Atos 15, 20 a 29, proibiram também que o gentio comesse sangue. Então, o gentio também não pode comer sangue. E aí, o que acontece? Qualquer animal que não morre pelo processo de xerritá, ele tem sangue e é proibido para o gentio comer sangue conforme nós vimos em Atos 15, 20 e Atos 15, 20 e 9. Então, para o judaísmo, para o judaísmo, essa carne vendida no supermercado, nem carne é, ela é nevelá, ela é uma carcaça, ok? Eu conheço gente aí que é messiânico, que compra carne no mercado comum e dá o bife para o filho, ele não está comendo carne, está comendo carcaça, nevelá, o que é proibido pela Torá. Então, você não deve, por isso que eu digo, quer cumprir Torá, não compre carne do supermercado, quer comer carne, coma peixe que seja autorizado, ou uma carne de boi ou de frango com a certificação o xer, uma certificação rabínica de que aquela carne que chega a você, ela passou por todos e todos e todos os requisitos expostos na Torá. E por que o Eterno, ele ordenou a xerritá? A Shem ordenou a xerritá porque a Shem quer que o animal, ele não sofra, porque com a xerritá, o que que acontece? O chorrete, chorrete é o profissional que faz a xerritá, o chorrete, ele tem uma lâmina bem afiada, é uma faca especial, não é faca qualquer aí que você tem em casa, no açougue, não é isso? Ele tem uma faca especial, uma lâmina, ele inspeciona essa lâmina de forma minuciosa e se essa lâmina não estiver super afiada, ele nem pode usá-la. E o que que acontece? Essa faca, ele aplica um golpe em uma área específica do pescoço do animal e o animal morre sem sentir dor, é um negócio tão rápido que ele nem sente dor. Veja, há muito açougue kosher que já existiram escândalos e até o vídeo Terráqueos, salvo engano, mostra isso, mas existem vários escândalos que o açougue em tese é kosher, mas os rabinos não estão obedecendo a Torá. Tem rabino também um sete um, tem rabino picareta, isso é triste, mas assim, infelizmente a carne com selo kosher, a carne tem o selo kosher, mas ela na verdade, o rabino é picareta, um sete um, ele não fez o chorrete, muito chorrete é rabino, o chorrete, que é quem faz o abate, muitas vezes ele não faz da maneira correta, só quer ganhar dinheiro, faz de qualquer maneira, mas Pela Torá, o correto seria o animal morrer sem sentir dor. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, já aconteceu, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, minha esposa uma vez já estava em um lugar em que alguém estava com uma faca, a pessoa virou a faca e pegou no ombro dela, eu nem era casado com ela, nem a conhecia, nem nada. Bem, ela falou que a faca pegou e ela nem percebeu que tinha cortado, ela teve que tomar vários pontos, ela nem percebeu, de repente alguém, olha, teu ombro está sangrando, sangrando, quando ela olhou, tinha um corte e estava jorrando sangue, ela nem sentia a dor, por quê? Porque alguém estava com uma faca, né, cortando alguma coisa, virou e pegou ali e ela nem sentiu, Por que ela não sentiu? Porque estava bem afiado. Agora, a lâmina do chorreta, ela é mega, super, hiper afiada, então quando ele faz o corte do animal em um segundo, eu vou explicar já, ele perde a consciência, porque essa lâmina, ela é aplicada em uma região específica do pescoço, que faz com que haja uma mudança na pressão arterial e o cérebro apaga do animal. O animal fica inconsciente e daí, quando a lâmina perfura, ele já está inconsciente e ele morre sem sentir dor. Vou citar aí, por exemplo, para não ficar em minhas palavras, o doutor em medicina veterinária Norbert Netanyah Klein, ele ensina que, em relação ao abate pela xerritá, não há dor no animal, pois um corte muito rápido e afiado não é sentido, já que é preciso muito tempo para o cérebro registrar, entender e iniciar a resposta do corpo à dor. Se tal mensagem chegar ao cérebro. Então, a ideia é que não chega nem ao cérebro. Por quê? Porque é algo que é feito de uma forma muito veloz. E a ciência já provou o caráter misericordioso da xerritá. Por quê? Porque no cérebro dos mamíferos, que são autorizados pela Torá, ok? Os mamíferos autorizados pela Torá, que a Torá admite, encontram-se uma série de veias e artérias sanguíneas que criam uma espécie de estação central de todo o sangue que flui no cérebro. E isso nos seres humanos também existe, mas é chamado nos seres humanos de circuito de Willis. E nos animais é chamado de retmirabili. Então, o retmirabili é um circuito interno de vasos sanguíneos e artérias que vão para o cérebro do animal. E o que acontece? Com a xerritá, quando aquela lâmina é aplicada em uma região específica, há uma perda súbita de pressão sanguínea para ir ao cérebro. E aí o animal, imediatamente, entra em um estado de inconsciência. Por quê? Porque há uma falta de oxigênio no cérebro. E daí ele começa a perder sangue rapidamente. Ele perde... Lembra que eu falei que a Torá diz que a carne não pode ter sangue? Ele perde sangue. Só para vocês terem uma ideia, a perda de sangue é tão rápida que 33% do sangue sai em 30 segundos. E em 60 segundos, 50% do sangue dele sai. E depois é retirado o resto, mas é muito rápido. Em 60 segundos, metade de todo, todo, todo o sangue já foi embora. Ok? Então, isso é um procedimento muito técnico. E vejam, a xerritá não provoca dor no animal. A xerritá é feita de forma decente. Se algum chorrete for um 7-1, sem zelo, é outra história. Mas o chorrete que é zeloso, ele sabe fazer a xerritá, o abate, para que o animal não sinta dor. Ele não sente dor por quê? Basicamente, por três questões. Uma, a faca é muito afiada. Dois, há uma rapidez no corte. E três, há uma perda imediata da consciência. Ok? O animal pede a consciência rapidamente. Uma coisa interessantíssima, que pesquisas científicas demonstram que apenas os mamíferos e as aves lícitas, de acordo com a Torá, a xerritá só funciona nesses animais. Olhem o que eu vou falar. Essa questão de você, de um animal, perder a consciência, o sangue acabar, ele desmaiar e morrer sem dor, isso só acontece nos animais autorizados pela Torá. Nos animais que não são autorizados pela Torá, o circuito deles sanguíneo é diferente. Então, não daria para fazer a xerritá. Vou dar um exemplo. O porco. O porco é proibido pela Torá. Ainda que alguém quisesse matar o porco de uma forma indolor, não conseguiria. Não conseguiria. Por quê? Porque a constituição dele é diferente. Então, e eu indico para você ler um livro chamado A Revolução Iminente, nas páginas 154 e 155, que explica a xerritá com mais detalhes. Olhem que fantástico. O que acontece? Veja, muita gente, muitos cientistas do passado eram contra a xerritá. Ah, porque eles eram contra a Bíblia, achavam que a Bíblia era mentirosa e uma invenção da cabeça de alguém. Só que, quando fizeram pesquisas e descobriram que a xerritá é um processo de abate sem dor e que a xerritá somente funciona naqueles animais que a Torá diz que são lícitos e não funciona naqueles animais que são proibidos, isso provou a veracidade da Torá. Vejam, a ciência atesta que a Torá é emet. Ela é a verdade. Ela é verdadeira. Vejam, meu irmão, quando o Eterno dá a lista dos animais puros e a lista dos animais impuros, não foi assim, aleatoriamente. Ah, o Eterno escolheu de forma arbitrária, aleatória, sem sentido, sem razão. Há uma razão científica para o que é proibido e para o que é permitido. Somente os animais permitidos terrestres, eles têm uma composição, um circuito de fornecimento de sangue pelas artérias e pelas veias em que você consegue fazer a xerritá da maneira apropriada. Ah, e o peixe? O peixe é lícito, é lícito o peixe com barbatanas e escamas, mas é num a xerritá porque o peixe tem uma outra forma, ok? Não existe a xerritá do peixe. A xerritá não é para o peixe, é para as aves e os animais terrestres. Então é interessante que como a Torá ela é verdadeira e a ciência, leiam esse livro Revolução Iminente, páginas 154 e 155, que é um livro que vai mostrar que a ciência atesta a veracidade da xerritá. A xerritá é algo que está comprovado cientificamente, não é invenção da Bíblia, não é invenção dos rabinos. Isso que eu acho lindo na Torá. A Torá não contraria a ciência. A verdadeira ciência atesta que a Torá é verdadeira. E qual é o fundamento para a xerritá? Porque o Eterno quis que os animais fossem abatidos de forma indolor. Vejam, eu vou explicar aqui os princípios, mas que você entenda que se um animal morreu com dor, a carne dele é proibida, ainda que o animal seja em tese lícito. Então, a carne do supermercado, do açougue, do aviário, essas carnes são proibidas pela Torá, porque os animais sofreram. Não houve xerritá, ok? Então, Ah, Tzadok, mas eu quero comer carne lícita, carne bovina lícita. Então, você vai num fornecedor coxer, compre uma carne com certificado coxer de um fornecedor sério, ok? Porque, conforme eu falei, há muito xorret, um 7-1, que abate de qualquer maneira só para ganhar dinheiro. Infelizmente, existe. Infelizmente, há documentários e vídeos sobre isso, até escândalos na Argentina, em Israel. Infelizmente, essa coisa acontece. Então, se você quer comer, você tem que conhecer um fornecedor que seja muito sério, que você conheça o processo de produção, ok? Vejam, quais são os fundamentos da xerritá? Porque o Eterno ordenou a xerritá o abate sem dor. Quais são os fundamentos? Um, há um princípio da Torá da proibição do Tzar Balei Raim, que é a proibição de causar sofrimento aos seres vivos. Há um princípio rabínico que está na Torá que você não pode causar sofrimento aos animais. E de onde os rabinos tiraram esse princípio? Esse princípio está em Shemot, Êxodo 23, verso 5, fala que quando um animal do seu inimigo estiver transportando uma carga pesada, estiver ali sofrendo, você tem que aliviar o fardo desse animal. Então, você tem que aliviar o fardo do animal ainda que o animal seja do seu inimigo. Então, com base nesse texto, os rabinos extraíram o princípio da proibição do Tzar Balei Raim, a proibição de causar sofrimento aos seres vivos. Então, por que tem que ter xerritá? Esse abate indolor. Porque a Torá proíbe qualquer tipo de maus tratos em relação aos animais. Repito, a Torá proíbe qualquer tipo de maus tratos aos animais. Os animais não podem ser submetidos a qualquer tipo de sofrimento. Isso você pode ler também em Bava Metzia 32b, 32a. É muito interessante que a literatura rabínica, eu não tenho como citar que é muita coisa, mas há várias e várias passagens, por exemplo, o Rabino Moshe Cordoveiro e outros, em que experiências de rabinos que o Eterno disse que tem compaixão pelos animais. Vou dar um exemplo. Há uma passagem no Talmud, em Bava Metzia 85a, que havia um bezerro que ele estava sendo levado para o templo para ser abatido para sacrifício. E daí o que que estava sendo... Eu não lembro agora se foi para sacrifício ou não, mas ele seria morto, ok? Ele seria morto. Na verdade, não era para sacrifício não, me lembrei agora. Era para ele morrer. O animal estava sendo levado ali, iam matar o animal. E o animal fugiu. O animal fugiu ali. E daí o que que aconteceu? O Rabino Yehudah nasci, ele chegou e meio que esnobou o animal que falou assim, para isso você foi criado. Ou seja, você foi criado para morrer, para ser abatido. Porque o animal correu e se escondeu ao lado dele. O animal fugiu do abate e se escondeu do lado dele. Ele deu tipo um empurrão, deu tipo um empurrão, dizendo, ó, você, animal, nasceu para isso. Ou seja, você nasceu para morrer. Você nasceu para morrer, então você tem que morrer. Bem, o que que acontece? É dito no Talmud que, por conta disso, o Rabino Yehudah nasci, ele ficou 13 anos com fortes dores no estômago. Fortes dores no estômago. Por quê? Porque o Eterno puniu ele por falta de misericórdia em relação aos animais. Ele não teve misericórdia daquele animal, ele não teve misericórdia do bicho. O Eterno é, se você não tem misericórdia para com o animal, eu não terei misericórdia para com você. E puniu ele. Ele ficou 13 anos sofrendo muitas e muitas dores no estômago. E depois, uma certa vez, depois de 13 anos, entrou uma... Era uma espécie de rato, um roedor, né? Não é um rato, rato. É uma palavra no Talmud que é uma espécie de roedor. Entrou na casa dele e ele cuidou ali daquele roedor. Ele foi bonzinho com o roedor. Ele cuidou daquele roedor. E aí, o que aconteceu? O Eterno vai e cura ele daquela doença no estômago. Por quê? Porque ele teve misericórdia do roedor. E aí, os rabinos, por exemplo, o Moshe Cordoveiro, ele pega essa passagem que está em Bava Metzia 85a e o Moshe Cordoveiro, ele desenvolve essa história, ele explica essa história. O Moshe Cordoveiro, um grande rabino, dizendo o seguinte, que a moral que o Talmud quer ensinar é que quando nós somos misericordiosos para com os animais, o Eterno é misericordioso para conosco. Mas se nós não tivermos misericórdia dos animais, o Eterno não terá misericórdia de nós. Então, o primeiro fundamento da Shekhetah é esse, é que o Eterno, vou voltar aqui na tela, o Eterno proíbe que os animais sofram e que o ser humano cause sofrimento aos animais. O segundo fundamento da Shekhetah, esse abate indolor, esse abate que você tira todo o sangue também, é que a Shekhetah faz que uma grande quantidade de sangue saia do animal e isso evita a nossa ingestão de sangue. E depois também o Chorret, eu não coloquei aí na tela, mas o Chorret, ele usa um procedimento de salgamento para tirar os resíduos de sangue da carne. Então, a Shekhetah, ela tira o sangue, porque o sangue é proibido pela Torá e pela Brit Hadashah também. A gente já viu Atos, capítulo 15, versos 20 e 29. Então, a Shekhetah, ela tem esse fundamento, ela tira o sangue do animal e o resíduo de sangue que fica, o Chorret, que é o profissional judeu que abate o animal, ele usa um procedimento para drenar o resto de sangue até que não fique mais nenhum tipo de sangue. E vejam, se o animal for abatido em desacordo com as leis judaicas, ele é chamado de nevelar, ele não é cocher, ele não é apropriado, não é lícito e ele não pode ser comido, ele não pode ser consumido. Ok? Isso é importantíssimo você entender que não é possível comer esse tipo de animal, por isso que a carne do supermercado é proibida porque ela contém sangue. Ah, Tzadok, é um pouquinho só de sangue, mas é sangue. Ah, mas eu sou gentio. Mas Atos, capítulo 15, versos 20 e 29, proibiram a carne sufocada e com sangue. Que carne é essa? É justamente a carne que está no supermercado. Ok? Nós teremos o próximo shiur que eu vou analisar Atos 15 com vocês, mas essa carne de Atos 15, carne sufocada e com sangue, é a carne que não passou pela xerrita e por isso ela é proibida até mesmo para os gentios de acordo com Atos, capítulo 15. Então Atos proíbe a carne vendida no mercado, no açougue, no aviário, etc. E por que o Eterno se preocupa e tem misericórdia dos animais? Vejam, A.L. Cook diz assim sobre o Rabino Itzhak Cook. É ele falando sobre o Rabino Itzhak Cook. O Rabino Cook segue a ideia geral de que a humanidade era originalmente vegetariana e que a permissão para matar animais para alimentação era uma concessão divina e unicamente temporária. Não devemos esquecer que quando comemos carne destruímos a vida. Desta forma, ele assim interpreta o comando de Levítico 17,13 para derramar o sangue do animal e cobri-lo com a terra. Cubra o sangue. Vou ler para vocês, mas para você entender, a Torá manda que você devia tirar o sangue do animal, jogar na terra e cobrir o sangue com a terra. Cobrir. Uma espécie de sepultamento, de enterro do sangue. E por que o Eterno ordenou isso? Aí vem a explicação do Rabino Cook. Cubra o sangue. Esconda a sua vergonha. Essas ações darão frutos e, em última instância, educarão a humanidade. O protesto mudo, quando o tempo estiver maduro, será transformado em um poderoso grito e terá sucesso em seu objetivo. A própria natureza dos princípios do abate ritual, com suas regras e regulamentos específicos, projetados para reduzir a dor, criam a atmosfera de que você não está lidando com um objeto desprotegido e desamparado, com um autômato inanimado, mas com uma alma viva. O que ele quer dizer? Por que o Eterno mandou você pegar o sangue, jogar na terra e cobrir o sangue? Porque você tem que entender que você está tirando uma vida. você está matando um animal quando o plano original era o vegetarianismo. Então, o Eterno, ele quer que você se lembre que um animal inocente morreu. Você tem que ter respeito pela vida. Você não pode, meu irmão, comprar uma carne no mercado que o animal morreu apaulada, aporretada, choque, atiro, amachadada, porque o animal morreu de forma cruel. Você tem que lembrar que o Eterno é misericordioso, diz o Sefeterlin, o livro de Salmos, em relação a todas as suas criaturas. Ok? Então, tem essa citação. E por que? Agora, nós vamos ver quais são as razões das leis dietéticas. Por que o Eterno ordenou todas essas regras que nós vimos hoje? Existem vários fundamentos. Um, para separar Israel das nações cananitas e das demais nações pagãs. Qual é a característica de Israel? Obedecer à vontade do Eterno. E qual é a característica das nações? Desobedecer. Quem compra carne no supermercado está em desobediência, salvo se for uma carne coxé. Então, o Eterno quis separar o seu povo que é Israel das nações pagãs. Por que das nações pagãs? Porque o consumo de sangue, meu irmão, se você conhece alguém que já foi feiticeiro de um banda de candomblé, etc., você sabe que todos os pagãos eles fazem rituais com sangue. Eu conheço pessoas aí da minha congregação que já atuou em feitiçaria. A pessoa falou todos os rituais envolvem sangue. Então, por que o Eterno quis que você não consumisse sangue e essa carne com sangue? Porque isso é um hábito pagão. Isso está ligado aos demônios. Então, o Eterno quis separar Israel das nações. As nações pagãs comem carne e com sangue. Israel não. Israel não é idólatra. Israel nasceu para servir ao Eterno. Israel aí, gente, é o Israel que obedece ao Eterno. Existe judeu ateu, judeu feiticeiro, e obviamente eles são pagãos, ok? Quando eu estou falando Israel aí, é o Israel obediente, ok? É o Israel que obedece. Então, essa é a primeira regra para separar Israel, uma nação santa, das nações pagãs, porque o paganismo envolve sangue, o que é lamentável. Isso é o que distingue realmente, né? Qual é a diferença para mim de alguém que come uma carne do mercado que não é caché? É a diferença de Israel para as nações, porque as nações vivem em desobediência. Segundo fundamento, as regras alimentares constituem uma rígida disciplina por meio do qual Israel se consagra ao eterno. O segundo fundamento explicam os rabinos, essas razões aí, tá? Eu tirei dos rabinos, eu fui estudando e fiz um resumo que há rabino que dá uma razão, há outro rabino que dá outra, outro rabino que dá outra, eu fiz um resumo, vocês vão ver aí que eu vou mencionar oito motivos, né? Eu estou no número dois. Outra razão é que isso é uma disciplina, porque Israel tem que saber o que é puro, o que é impuro, Israel tem que saber quais são as regras da Torá, então isso é uma disciplina. Quem não quer servir ao eterno, come qualquer coisa de qualquer maneira. O sujeito vai, compra o iogurte no mercado, nem quer saber se tem coxonilha, se não tem, ele toma, ele vai na churrascaria, ele come carne, ele vai no supermercado, ele compra carne, ou seja, quem não quer obedecer, vive de qualquer maneira. Agora, as regras alimentares, elas são uma disciplina para quem quer se consagrar ao eterno. Quem quer se consagrar tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber dividir o puro do impuro, tem que saber dividir o que é sagrado do que é profano, ok? Isso é uma forma de consagrar-se porque você está obedecendo. Quem obedece a Shem está se consagrando a ele. Uma terceira questão aí, uma terceira razão que nem todos os rabinos concordam com ela, que a carne coxer seria por razões higiênicas e de saúde. Maimonides e Narmanides, esses rabinos dizem que o eterno deu essas regras por questões de saúde, mas o Rabino Abarbanel fala que isso não tem nada a ver com saúde, ok? Então, há uma divergência. Alguns rabinos dizem que, número três, alguns rabinos dizem que a carne coxer é melhor, então ela tem uma questão de saúde pública por trás, porém o Rabino Abarbanel fala que esse não é o motivo. Qual é o motivo? Os motivos são esses outros que nós estamos estudando aqui, ok? O motivo seria o número um, o número dois e os outros que eu vou dar. Então, Abarbanel não concorda com essa razão de saúde. Ele fala que o fundamento é espiritual e não tem nada a ver com saúde. A quarta razão para as leis dietéticas é que o principal objetivo destas leis é despertar em nós um sentimento de hesitação até de culpa em relação ao consumo de carne. Quem ensina isso é o Rabino Avraham Itzhakuk. Ele está dizendo que você tem que saber que há um problema em comer carne. Então, até quem come carne, você não pode comer qualquer carne. Tem que ser coxer porque para você se lembrar que aquilo ali é uma vida que foi ceifada. Você tem que ter até um sentimento de culpa porque um animal morreu. Você bota um bife no teu prato aquilo ali não é um objeto. Há um ser vivo que morreu. Ainda que o abate tenha sido coxer. Então, o Rabino Kuk, um grande Rabino, primeiro Rabino-chefe do pré-estado de Jael, esse grande erudito Rabino, ele explica que você tem que comer carne lembrando que um animal morreu, hesitando, sentindo até uma culpa e evitar comer carne. Eu não coloquei aí, mas ele explica em várias obras que você tem que evitar comer carne. A carne não pode ser a regra. Quem quer comer carne, a carne tem que ser a exceção. Muito de vez em quando. raramente, raramente comer carne. Uma quinta razão para as leis dietéticas é que elas expressam um sentido de santidade. Muita gente não percebe, mas esse famoso versículo das escrituras que está assim Veritem Kedoshim Kikadosh Ani e sereis santos porque eu sou santo. Eu coloquei aí toda a passagem para você ler com calma. Esse verso sede santos porque eu sou santo, ele foi dado no contexto das leis dietéticas. O eterno fala, muita gente, ah, eu conheço muito evangélico que prega sede santos porque eu sou santo. As pessoas gostam de pregar sobre esse versículo, mas se você ler aí todo, todo, todo o contexto, o contexto completo, o eterno, ele está falando o quê? E isso se refere a um contexto das leis alimentares, das leis dietéticas. O verso 47, que é o último aí na tela, diz, para fazer a diferença entre o imundo, tamê, e o puro, tahor, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer, repito, o próprio eterno na Santa Torá, ele quis dizer que a alimentação é uma questão de santidade. Quem obedece à alimentação da Torá é um candidato a ser cadosh, a ser santo. E quem desobedece as leis alimentares da Torá não é santo. Você pode ser bonzinho, legal, gente boa, você é maneiro, você é uma pessoa maravilhosa, mas se você come carne proibida, você não é santo, ok? Estou sendo sincero porque é o que diz a Torá. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você transgride a Torá comendo o que não pode, pela Torá você não é santo. isso é importante, meu irmão. Uma das razões é a própria santidade e quem diz isso não sou eu, é o próprio eterno. O eterno leva em conta para saber se alguém é santo ou não, o eterno leva em conta a alimentação, é só você ler esse contexto aí total que é sobre isso. um sexto motivo é que a Torá afirma que a carne de um animal não kasher é imundo também que seu consumo é algo detestável chequets chamando a Torá de uma conduta abominável toevá. Muita gente não percebe mas toevá é uma palavra ligada à idolatria. A Torá várias vezes usa toevá toevá uma palavra que o eterno usa geralmente é traduzido como abominação. o eterno usa isso geralmente no contexto da idolatria não só mas também idolatria homossexualismo e outras coisas que o eterno chama de toevá de abominável. O que que os rabinos ensinam? Comer carne proibida é toevá é abominável é uma abominação aos olhos do eterno. Então isso é importante meu irmão. Os rabinos explicam com base aí nessas palavras hebraicas que quem come carne proibida pratica toevá pratica uma conduta abominável tão abominável que ela é equiparada à idolatria. Olha que forte. Uma carne proibida ela é equiparada à idolatria. Então quem come uma carne proibida é equiparado ao idólatra. É estar praticando uma conduta como se de um idólatra como se idólatra fosse. Então meu irmão vejam como é algo importante. Você comer qualquer coisa? Ah, eu quero comer qualquer coisa? Se você comer você poderá estar praticando uma conduta toevá uma conduta abominável que é tão grave quanto idolatria uma conduta equiparada à idolatria. A sétima razão que os jabe nos dão é que o eterno deu alimentos puros e alimentos impuros para nos ensinar a controlar e nos ensinar a controlar a inclinação para o mal. Por quê? Se alguém consegue controlar o seu apetite para as comidas ilícitas essa pessoa estará aprendendo a controlar o seu instinto carnal para evitar outros pecados maiores ainda. Isso é uma verdade. meu irmão quando você começa a se controlar quando você começa a falar não para o camarão não para o porco não para a carne do supermercado quando você começa a falar não para essas coisas o seu apetite vai fazer com que você queira comer o seu apetite vai fazer com que você queira comer o boi que você queira comer o frango por exemplo que não passou pelo abate da xerritá e daí a carne é impura o teu apetite te leva a querer comer a carne mas você consegue dizer não e aí você está controlando o yetzer hará você está controlando a sua inclinação para o mal então então você consegue ter uma capacidade de que você consegue ter uma capacidade de controlar os seus instintos carnais de controlar tudo aquilo que te leva a querer transgredir a vontade do eterno eu dei um exemplo no churro passado mas falo hoje quem não consegue dizer não a um camarão não vencerá tentações mais difíceis ok se você não consegue dizer não a um camarão não a carne de porco não a carne do supermercado que não é coxé que o animal é morto sem xerritar que tem sangue se você não consegue dizer não para isso como que você vencerá tentações mais fortes então o fundamento das leis dietéticas é para te desenvolver para desenvolver em você o autocontrole você sabe dizer não a carne proibida você sabe dizer não a alimentação ilícita e aí você consegue controlar e você consegue controlar a tua inclinação para o mal e você se fortalece e você desenvolve o seu autocontrole e aí você terá a capacidade espiritual de vencer tentações mais fortes o oitavo motivo que é muito importante que as pessoas desprezam para as leis dietéticas razal os nossos sábios ensinam que comer comidas proibidas contaminam a alma e o espírito isso é um aspecto espiritual da alimentação kasher vou ler aí até mesmo o arrependimento não elimina a contaminação mas traz apenas o perdão ao interpretar o salmo 40 verso 8 ou 9 a bíblia judaica tem uma numeração diferente deleito-me em fazer a tua vontade ó elohim meu sim a tua torá está dentro de minhas partes interiores razal os sábios explicam que ninguém pode fazer a vontade de Hashem exceto se suas partes interiores forem puras ou seja que coma alimentos puros então essa razão é porque que os rabinos falam que os alimentos impuros eles não contaminam apenas o corpo eles contaminam a alma eles contaminam o espírito e por quê? porque nós vimos que o sangue está ligado a idolatria todo mundo que mexe com feitiçaria a feitiçaria ela promove o consumo de sangue isso é uma arte da feitiçaria e a carne que não tem xerretar ela é uma carne com sangue e isso está ligado a feitiçaria aos demônios e isso contamina a alma ok? isso é um aspecto espiritual que as pessoas não sabem mas um alimento impuro ele não impure repito um alimento impuro ele não impurifica apenas o corpo ele impurifica e contamina a própria alma Moshe Reim Luzat ele explica que comer comidas detestáveis causa a deterioração da alma então isso faz com que ela desça do nível humano ao nível bestial ser humano ele fica tal como um animal tal como uma besta porque há está escrito aí uma deterioração da alma a alma é afetada muita gente ah não tem problema não tem tem porque isso afeta a tua própria alma isso é um aspecto espiritual e invisível que afeta a tua alma o Rav de Kutno explica assim é possível que a Sherinah ou seja a presença divina repouse em um corpo que esteja contaminado com comidas proibidas é impossível que a Sherinah repouse em um corpo que esteja contaminado com comidas proibidas ou seja a presença do eterno não pode se manifestar em uma pessoa que impurificou o seu corpo então nós temos que manter o nosso corpo puro o Zohar explica assim quem come comida proibida é infectado por Sitra Arra Sitra literalmente significa o outro lado mas é um sinônimo de forças do mal então repetindo quem come comida proibida é infectado por Sitra Arra pelas forças do mal e um espírito impuro repousa sobre ele isto parece como se ele não tivesse parte com Hashem o Santíssimo e aquele que se torna impuro em razão de comer certas comidas adora a idolatria porque idolatria é uma abominação lembram do Evah e sobre estas comidas proibidas está descrito não comereis coisa alguma abominável que tal pessoa é impura neste mundo e no mundo vindouro eu citei o Zorra gente o Zorra está dizendo que um espírito vem para a pessoa ah Tzadok você tem como dar certeza? não é claro que não falar que quem comeu uma comida impura necessariamente a pessoa é endemoniada eu não tenho como afirmar isso eu estou até citando para fins de estudo ok? eu estou citando aí o Zorra mas isso é só para vocês entenderem não estou citando isso com o mesmo peso das escrituras não não estou equiparando o Zorra as escrituras mas apenas uma opinião rabínica de que isso gera um prejuízo no campo espiritual ok? é eu creio que na minha opinião opinião do Tzadok eu creio que alguém que come uma carne impura não significa que necessariamente a pessoa vai ficar endemoniada não necessariamente agora isso gera um prejuízo espiritual gera eu creio que isso gera um prejuízo espiritual sim e pode até ficar endemoniada né? pode mas não estou dizendo que sempre será assim ok? poder pode tudo é possível no mundo espiritual cito ainda o grande Abarbanel dizendo assim ele ensina que a Torá não proíbe determinadas comidas por razões de saúde e sim pelos efeitos invisíveis que são causados na alma do homem tumá impureza e tahará pureza estão ligadas à alma a Torá deseja proibir certas comidas que causam impureza na alma em razão de se comer alimento não kasher então o Abarbanel ele está dizendo que o alimento gente que o eterno proibiu isso não tem nada a ver com saúde não tem nada a ver com o corpo o eterno proibiu por razões espirituais porque o alimento impuro ele contamina ele impurifica a sua alma ok estou citando essa opinião do Rabino Abarbanel esse prejuízo espiritual que a pessoa tem e muita gente fala poxa mas por que isso que prejuízo espiritual é esse uma vez uma pessoa me falou Tzadok era uma pessoa que já foi ligada a feitiçaria a pessoa viu minha aula sobre isso falou Tzadok você os Rabinos tem razão eu como olha eu já fui da feitiçaria e tudo que a gente fazia era com sangue e o sangue é uma moeda no mundo espiritual para os demônios veja a pessoa toda vez feiticeira falou para mim que o sangue é uma moeda no campo espiritual e o sangue é a forma pela qual os demônios ganham legalidade para entrar na pessoa então o sangue que dá legalidade a pessoa falou como que eu recebia essas entidades matando animais ingerindo sangue 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 então falou que o sangue é uma moeda no mundo espiritual então essa pessoa falou olha os Rabinos aí eles não estão doidos eles não estão loucos eles têm uma procedência no que eles dizem por quê? porque se a carne do supermercado tem um sangue ali aquilo ali dá uma legalidade aos demônios não significa que necessariamente a pessoa ficará endemoniada repito não estou dizendo que quem comeu a carne do supermercado necessariamente tem demônios não é isso não é isso mas isso gera um prejuízo e pode gerar uma ação das trevas na vida dessa pessoa ok? não estou dizendo que 100% vai de chances de acontecer não estou dizendo isso mas há uma possibilidade de acontecer isso isso meus irmãos são os Rabinos que explicam e essa pessoa que foi ligada à feitiçaria falou que tem que faz sentido essa explicação dos Rabinos que tem lógica a explicação dos Rabinos porque a pessoa era de feitiçaria e falou que era isso que eles faziam para gerar a legalidade no mundo espiritual cito ainda o Rabino Rafael Rich um grande Rabino dizendo assim ele afirma que é um efeito secreto na alma em função de se comer alimento não kasher ocorrendo uma mudança na natureza da pessoa e em seu caráter tal como a santidade do templo pode ser poluída da mesma forma nosso templo corpóreo o nosso corpo pode ser poluído por Tumá Tumá aí é impureza a impureza do alimento então a pessoa deve preservar o seu corpo como sendo santo por meio da ingestão de comidas proibidas a força animalesca do homem ganhará força e inclinará a balança para o lado do mal Hashem conhece e reconhece as características de tudo ele reconhece nossa individualidade e a composição das forças dentro de nós então aí ele está explicando meu irmão sobre esse efeito secreto na alma a alma possui um prejuízo espiritual quando alguém ingere um alimento proibido pela Torah eu finalizo essa aula essa série que nós teremos próximo estudo sobre alimentação na Brit mas eu finalizo essa aula antes de orarmos contando o Midrash narra o Midrash uma parábola em que havia um médico que ele visitou determinados pacientes para o primeiro paciente o primeiro ele prescreveu uma rígida dieta alimentar uma rígida dieta só pode comer isso isso para outro paciente para um outro o médico chegou para a enfermeira e disse assim olha esse outro paciente pode comer o que ele quiser ele está liberado para comer tudo então vejam só para o primeiro paciente o médico deu uma dieta rígida só pode comer isso isso só isso e acabou para o outro paciente o médico disse que ele poderia comer tudo 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 e deu essa ordem para a enfermeira e aí a enfermeira chega para o médico e pergunta por que essa distinção por que um pode comer de tudo e o outro só pode comer algumas coisas por que você está fazendo acepção de pessoas por que você está fazendo acepção de pacientes e aí o médico respondeu o seguinte o primeiro paciente primeiro possui boas chances de recuperação ele tem chances de se recuperar então se ele seguir uma dieta rigorosa ele ficará bom e saudável rapidamente por que? porque ele tem chances de recuperação então ele pode seguir uma dieta rígida ele tem que seguir uma dieta rígida pra que? pra ele se recuperar e ficar saudável mas o médico disse o outro paciente já está muito doente a doença dele é incurável ele vai morrer não há o que fazer ele vai morrer então ele pode comer de tudo ele vai morrer mesmo ele vai morrer libera e ele come tudo e morre ok? e qual é a explicação desse midrash em Vaikrarabá Vaikrarabá diz assim assim como um médico somente restringe a dieta daqueles pacientes que pretende recuperar Deus prescreveu leis de alimentação para aqueles que esperam por uma vida futura os demais podem comer o que quiserem meu irmão muita gente fala tzadok eu quero comer o que eu quiser coma coma o eterno prescreveu leis alimentares para os seus filhos ele estabeleceu leis alimentares para aqueles para aqueles que ele quer tratar para aqueles que são obedientes para os desobedientes o eterno fala come o que quiser tem gente que fala tzadok eu gosto de comer porco come gosto de comer camarão come se você não quiser ser tratado pelo eterno você está liberado para comer o que você quiser esse midrash que está aí está fazendo uma distinção entre judeu e gentio só que o gentio aí o goi é o pagão o pagão o goi aí o midrash está falando do gentio mas o gentio no sentido do pagão o pagão pode comer o que ele quiser o pagão pode comer sangue pode pode comer a carne no supermercado pode pode comer porco camarão pode pode comprar um frango no aviário pode o pagão está liberado para comer o que quiser porque ele é pagão ou seja ele é um paciente que não tem jeito ele é um paciente irrecuperável ele é um paciente que já vai morrer de qualquer jeito agora para nós que somos pacientes sendo tratados pelo médico que é Hashem nós que queremos ser tratados e curados por ele para nós ele estabeleceu uma dieta para nós ele estabeleceu uma dieta rígida ele estabeleceu uma dieta rígida para nós porque ele nos ama e ele quer nos tratar quem não tem tratamento está liberado para comer todas as coisas mas meu irmão eu quero ser tratado por Hashem eu amo obedecer por isso que eu sou até vegetariano é mais fácil sou vegetariano o vegetarianismo é liberado né então e não tenho prazer nenhum você tem vontade de comer alguma coisa proibida não tenho não tem vontade de comer na churrascaria não tenho o meu amor pelo eterno é maior do que qualquer churrascaria o meu amor pelo eterno por Hashem é maior do que qualquer carne do que qualquer filé mignon de qualquer bife de qualquer camarão é melhor do que qualquer coisa meu amor com Hashem é tão grande que a carne eu não quero não faz falta nenhuma e se você quer comer carne meu irmão coma carne kosher ou kasher kosher é id você come não né você compre uma carne certificada com um selo rabínico de um produtor rabínico que você conheça e confie porque existem escândalos aí já falei da carne kasher fake mentirosa porque a rabina 171 mas se você conhece o produtor se você conhece o chorreta se você conhece aí você pode adquirir aquilo ali ok na nossa próxima aula o próximo shiur nós vamos analisar como que isso está na Brit Hadashah eu termino esse shiur fazendo uma oração com todos vocês Havino Shabashamain nosso pai está nos céus nosso rei nós oramos para que a tua santa torá ela esteja dentro dos nossos corações que nós possamos cumprir torá não como jugo não como peso porque essa questão de alimentação muitas pessoas acham que é um jugo muitas pessoas acham que é difícil muitas pessoas acham que isso é para dificultar a nossa vida mas a tua torá é a expressão máxima da tua sabedoria tu não desejas a morte dos animais tu não desejas a crueldade essa matança tu não desejas que o ser humano ele venha contaminar a sua alma com aquilo que é impuro por isso Hashem esse shiur ele possa penetrar no coração das pessoas e despertar as pessoas para esse importantíssimo tema eterno já ministrei essa aula presencialmente várias vezes e todas as vezes existiram pessoas que foram tocadas quantos testemunhos eu recebi dizendo quando ministrei essa aula presencialmente eu conheci a verdade o eterno tocou meu coração o eterno me revelou que a torá é a verdade eu quero cumprir torá eu quero obedecer eu quero largar os alimentos impuros os alimentos proibidos quantos testemunhos eu recebi de pessoas que foram impactadas e mudaram a sua alimentação e eu creio que esse shiur está sendo gravado que vai para o youtube para o facebook que eu tenho certeza que o teu espírito vai tocar e vai quebrar as cadeias as mentiras de raça satan de satanás que o ser humano pode comer o que quiser que o ser humano pode comer animais que morreram de forma cruel que o ser humano pode comer sangue carne sufocada todas essas mentiras de roma todas essas mentiras que o cristianismo pregou por dois mil anos atrás vai cair por terra em nome de shuhamashiar nós estamos invocando tua legião de malarim de anjos para que eles com tua autoridade quebrem as cadeias derrubem as muralhas tirem todo impedimento toda a cegueira espiritual que nós sabemos que essa questão de alimentação é uma questão espiritual nós já acabamos de ver que comida impura isso dá legalidade aos demônios e os demônios se alegram com a alimentação impura eles se alegram com a desobediência a Torá os demônios fazem festa no inferno com as pessoas transgredindo a tua Torá mas nós estamos aqui para lutar não contra o sangue não contra a carne mas contra principados e potestades nas regiões celestiais nós estamos aqui acabando com a mentira de Ra-Satã e essa mentira de que você pode comer tudo o que quiser que pode comer sangue animais abatidos de forma cruel de forma dolorosa de forma eu digo satânica gemendo de dor pulando agonizando animais que agonizam de dor tudo isso vem do inferno e nós vamos acabar com isso em nome de Yeshua Hamashiar eu creio Hashem que tem pessoas que tem alimentação errada mas elas serão tocadas por esse shiur elas vão ser tocadas sem e o engano vai cair por terra Ra-Satã perdeu em nome de Yeshua Hamashiar Anach no mito palelim bicham Yeshua Hamashiar Melech Hamelarim Adonei Radonim nós oramos em nome de Yeshua o Messias o rei dos reis o senhor dos senhores amém ve amém meu irmão muito obrigado que você medite sobre essas palavras e que você estude a Torah ok te aguardo para o próximo estudo alimentação na Brit Kadashah que Hashem te abençoe te guarde Shalom 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 Shalom